Essa é uma velha história de um amor, um beijador Que conhecerá o amor, uma noite fria de ombro Nas sonhas caídas do sol, caída só que não tem bom Já vou conhecer, já vou, e ele apresenta o amor E diz que o filho é uma fase ruim, ela é a flor mais linda do jardim E a única que suportou, é só conhecer o amor, você é o calor Ai, que saudades que o rei já for, que o rei já for Da noite de nós, da noite de nós Saudades que o rei já for, lembra-se de um antigo amor O dia amanhecer é o domingo, eu tudo irá todo sorrindo O dia amanhecer é o domingo Amém